Fala rapaziada, beleza? O Pimoto trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje estamos aqui, ó, capacete LS2 Vector Evo Disponível no nosso site, é o novo lançamento aí da LS2, beleza? Esse capacete aqui, ó, show de bola, muito lindo mesmo Ele vai acompanhado aqui com o visor cristal pra vocês E aqui depois do visor cristal, ó, vocês vão encontrar aqui a narigueira Você pode estar removendo, ela é removível aqui também Você pode estar removendo ou trocando aí a qualquer momento, beleza? Depois do visor cristal aí, vocês vão encontrar o visor solar, beleza? Esse visor solar você pode estar baixando e subindo aí ao mesmo tempo que fica aqui do lado, ó Vocês podem estar subindo ele, subiu e desceu Esse modelo aqui é ideal pra você também que utiliza óculos aí Você utiliza óculos, você pode estar utilizando aqui nesse capacete sem problemas, beleza? E aqui em cima, vocês vão encontrar aqui, ó, uma entrada de ar Uma entrada de ar aqui em cima, você pode estar abrindo e fechando Na parte central aqui de cima E aqui embaixo, vocês vão ter a entrada de ar principal Pode estar abrindo ou fechando também Vocês podem ver E aqui atrás dele, vocês vão ver aqui o detalhe aerodinâmico dele também E aqui nesse, depois do detalhe aerodinâmico, vocês vão ter a saída de ar aqui embaixo Você pode estar abrindo ou fechando, como vocês podem ver aqui E esse aqui é o capacete LS2, o Vector Evo, beleza? É disponível no nosso site, na nossa loja www.opmoto.com.br E aqui na nossa loja, Avenida Paulista, número 575 Edifício Barão de Ouro Branco, beleza? Vocês vão subir aqui no segundo andar e sala 213 Ou também você pode estar indo aqui na descrição desse vídeo Pra você também